E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma pintura no motor da sua moto e valorizar a moto para você que é mecânico, valorizar o seu trabalho e fazer essa pintura de motor aqui que fica bacana demais. Isso eu já tenho experiência há um bom tempo, igual essa moto aqui gastou a tinta aí vamos fazer uma pintura nova. Isso é bom fazer, principalmente nesses casos assim, a pintura original que acabou, é até mais fácil. Agora se já tiver pintado, geralmente eles usam a tinta grossa, a gente tem que usar removedor, dá bem mais trabalho. Nesse caso aqui, dessa moto aqui, uma Titan 2001, eu vou estar fazendo simplesmente desmontagem para fazer a pintura, que o motor da moto não tem defeito nenhum, mas a gente quer deixar ele novinho por fora também. Então eu vou ensinar para vocês aqui como fazer a pintura, acompanha o vídeo eu agradeço muito a quem deixar o like no vídeo, vai ajudar bastante o vídeo a desenvolver. E para começar, como passo a passo é de pintura, hoje eu não vou mostrar montagem, desmontagem, eu vou mostrar como que faz, procedimentos, processos para pintar as tampas do motor. As tampas são pintadas de fato, essa daqui, essa, essa tampinha de cima. Eu já dei uma lavada no motor para ele ficar mais bacana aí quando terminar, porque ele estava muito encardido, muito sujo. Vocês tem uma noção como é que ele estava, ele estava igualzinho, está aí embaixo aí. Mas eu tinha que esfregar bastante para melhorar. Aí eu vou pintar essa tampa aqui também. Aí são as laterais do lado direito, esquerdo e tampinha do cabeçote. Quem pinta o meio do motor fica meio estranho, tá? Não faz parte do padrão de fábrica, né? Eu já vou começar a explicação aí com o motor todo desmontado, as partes. Na verdade eu vou tirar aqui só as tampinhas. Tem que tirar o óleo, trocar as juntas e tal. E aí eu vou explicar como que faz nas peças, tá? E aí pessoal, vamos a uma das partes mais importantes, que é a preparação para pintura. Essas daqui são as tampas laterais do motor. A moto é a Titan 2001. Qualquer moto que você for querer pintar, as tampas do motor é praticamente igual. Detalhe, se você quiser serviço de qualidade, o principal é essa parte. Fazendo essa limpeza, essa preparação aqui. Quanto mais você caprichar nessa etapa, melhor vai ficar. Então como sempre, né? Esses motorzinhos que tá aparecendo pra gente aqui, tá? Aquela sujeira de sempre. Aí, primeiro de tudo, você limpa por dentro pra não ficar contaminando por fora. Ó, tá um pouquinho assim, pouquinho, pouquinho sujo ainda, mas vocês não acreditam tanto que estava sujo antes, né? Tava terrível. Com todos os recursos de limpeza, consegui deixar desse jeito aqui. Mas dá uma olhadinha aqui pra vocês terem a sua noção. Estou falando de uma sujeira desse grau aí, ó. Assim eu já passei gasolina. Mas aí, né, o acordo ainda não é de limpeza do motor completo, porque eu teria que desmontar, né? Ia ficar a casa. Então, ficamos só por fazer a pintura mesmo. Mas é nesse nível aí de sujeira. Aí, seguinte, vocês limpa o máximo possível, por dentro também, pra não ficar contaminando, porque às vezes você pega a peça. E outra coisa, depois que você lavou, não fica pôndo a mão, não. Por mais que a mão esteja limpa, o suor da sua mão contamina a peça. É a gordura que você passa do seu dedo e pega na peça. Não pode. Aí, é o seguinte, pra começar, eu tiro os arranhões mais profundos, eu recomendo você fazer isso. Então, pra isso, eu utilizo uma lixa mais grossa. Essa daqui é uma lixa de 100, 80, bem grossa. Aí, você lixa a parte que tiver mais arranhão, mais fundo. Depois, você tem que passar uma lixa um pouco mais fina pra tirar os arranhões da lixa grossa. Isso aqui depende muito do que você quiser fazer com capricho, né? Eu tô recomendando aqui pra quem tiver interessado em fazer o serviço. Quanto mais você lixar com a lixa fininha, vai ficar mais espelhadinha a pintura no final. A tinta vai acompanhar o relevo que você fizer aqui. Se tiver muito riscado, ela vai acompanhar. Então, assim, ela cobre alguma imperfeição, mas muito fininha. Então, tudo, tudo depende do capricho. A limpeza aqui externa tem que ser excepcional. Aí, você lixa pra tirar os arranhões mais fundo. Uma lixa fininha. Essa lixa fina aqui, que eu tô usando, é 320. Ó, 220, ó. Deu, 220. Não convence em usar uma muito fininha também, não, porque não rende nada, um benefício tão grande, não. Porque a peça, tampa de motor, ela não é, assim, tão perfeita, de fato. Vai ficar melhor do que a pintura de fato, tá? Quando terminar. Mas ela já tem uns riscos, assim, que é de fato, que aqui, eu acho que nem precisa tirar, tá? No caso, a própria pintura vai cobrir. Aí, você vai lixar. Lixa tudo. Essas aqui, eu já andei lixando. Aí, você vai lixar ela dos cantos. Tudo, tudo. Detalhe, não precisa você tirar a tinta, tá? Não precisa você tirar a tinta original, não. Então, o que sobrar da tinta original, você pode deixar. Não tem problema, tá? No momento da pintura aqui, eu vou ensinar como é que vocês fazem, né? Pra cobrir essa diferença aí, que sobrou tinta aqui, original, né? Se for tinta paralela, você tem que usar removedor e arrancar tudo. Não presta não. Você tem que tirar tudo de novo. Primeiro. Aí, dá bem mais trabalho, né? Se for o caso aí, você pegar as tampas já pintadas. Se for uma pintura muito ruimzinha, você tem que tirar tudo. Agora, não é original, não. Original, não descola, não acontece problema nenhum. Mas, várias e várias e várias e várias peças que eu já pintei até hoje. Nenhuma arrancou a tinta, tá? Nesse caso aí, de ser original. Aí, lixou. Detalhe, ó. Tem uns lugares que tem uns estragos, assim, muito profundos. Esse aqui tá de cabos pra baixo. Não vai dar pra ficar percebendo muito. Não vou nem lixar, não. Porque se lixar aqui muito, ó. Vai desgastar a peça. Aqui, por exemplo, tinha um arranhão muito profundo. Aí, eu lixei com a lixadeira. Depois, passei a lixa fininha. Ficou bom. No caso aqui, ficava bem aparente. Eu não recomendo você passar massa plástica, porque as peças esquentam. E aí, pode arrancar. A massa plástica não é feita pra trabalhar com alta temperatura. Então, quanto menos você depender desse recurso. Massa plástica e fundo de pintura pra cobrir. Imperfeição, melhor. Então, explicando aqui, de vagarinho, chega lá nas tintas também, tá? Faz a limpeza. Usa lixa fininha. Aonde que a lixa não alcançar, porque tem muito lugar estreito. Né? Parte de motor, assim, meio complicado. Você dobra a lixa pra pegar os cantinhos, vai lixando. Enrola ela, se for necessário. Você vai utilizando a criatividade. Vai passando nela, assim. Só instruindo. Eu não vou fazer ao mesmo tempo, porque dá muito trabalho pra filmar e ficar lixando. Isso aqui é coisa simples demais, né? Agora, pra onde que não alcançar de jeito nenhum, palha de aço. Essa daqui é palha de aço número 2, A1. Ela não risca, não, tá? Você pode passar tranquilamente. Eu tô usando, mas é A1. E a número 2 também dá. Não atrapalha nada, não. Isso é pra limpeza nos cantos, igual aqui, ó. Os lugares difíceis de pegar lixa, você passa a palha de aço pra limpar. Como eu falei, não precisa remover a tinta velha. Se ela for original, então você passa a palha de aço. A palha de aço limpa os cantinhos, aí. Lugar difícil, assim. Vai limpar, pelo menos, tá? Não vai remover tinta de tudo, não. Mas fica bom. Aí, depois que limpar, tem que lavar, bem lavar. Eu lavei até com gasolina, sequei. O produto mais indicado pra você limpar, né, na última etapa, é esse daqui, ó. Solução desengraxante. Aí você passa. Só que eu não gosto muito de passar a solução desengraxante, porque ela evapora muito rápido pra você só jogar ela. Toda vez que eu vou usar qualquer tipo de flanela, pano, eu solto a fiapo, porque é muito descanteado. Aí ela começa a soltar fiapo nos cantinhos aqui, ela desmancha. Isso aí esfregando. E aí fica muito cheio de fiapo. Quando eu vou pintar, aí aparece aqui, é tanto de linha, eu não gostei, não. Pode ser. Hoje eu tentei de tudo quanto é jeito. Com guardanapo, com estopa. Estopa não dá certo. Uma flanelinha anti-fiapo. Qualquer coisa não funcionou bem. Pra passar desengraxante nesse caso, assim, né, esfregando. Então eu preferi passar um desengraxante daquele tipo, um detergente, lavar bem lavado. Aí você lava com tiner, alguma coisa assim, sem passar flanela nem nada. E depois seca bem sequinho. Aí já tá pronto pra jogar a pintura, jogar as tintas. Agora eu vou falar as tintas que eu vou gastar. Eu vou falar sobre as tintas. E antes de fazer a pintura também, a gente tem que isolar aqui os cabos, que não for removendo, né. E aí, as tintas que eu vou precisar aqui pra ficar um serviço bacana. Eu vou usar aqui uma tinta que eu sempre recomendo, que é o preto fosco veneiro. Serve pra qualquer ocasião. Vai ser o fundo de pintura. Isso é muito melhor que o Ash Prime, porque ele adere a qualquer superfície. Ele serve como fundo, serve como tinta, serve como qualquer coisa. E ele é preto. E eu acho ele bacana demais pra mexer com qualquer pintura. É o preto fosco vinílico. Ele é um Ash Prime, também. Então, a melhor opção pra qualquer ocasião, pra quem usa pouco, principalmente, é esse daqui, eu acho. Esse aqui é só pra gente dar um fundo de pintura naqueles lugares ali que ficou muito lixado, né, que tirou a tinta completa. Fundo de pintura. E aí a gente pode escolher uma tinta. Eu quero no padrão original. A cor original, mais a semelha, pra vocês verem como que é importante falar pra vocês. Aqui mais a semelha. Prata lunar, fica muito bom. Esse aqui é o prata lunar. Fica muito bom. No poliéster mesmo. Que é o que você acha mais fácil. Metálica. E tem uma tinta que você quiser, ela mais clara um pouquinho, é o prata bari. Muito fácil de achar qualquer uma dessas duas aqui. Loja de tinta automotiva, você compra, tá? Na internet também tem. Você pode escolher a outra. Tem muito dessas tintas. Prata bari, prata lunar. Eu vou pintar esses aqui com prata bari, que eu quero mais clara. Mais puxado pro lado do original mesmo, tá? E depois a gente usa um verniz. O verniz que eu acho que é o mais forte é esse daqui, ó. 39, 37. Alto sólidos. Que é um verniz que resiste muito a temperatura. Essa tinta também é bem resistente. O archo pra embre preto fosco nem se fala. Pode pintar até escapamento da moto. Tudo aqui é um kit de componente só. Alta resistência. E um thinner pra dissolver um pouquinho o solvente, tá? Diluir, né? Aliás, diluir o solvente um pouco. Diluir o thinner. Diluir o verniz. Porque o verniz é... Eu gosto de trabalhar com ele mais ralinho. Eu acho ele melhor. Mais rápido. Até que nem precisa muito não. Mas eu uso o thinner no verniz. Só no verniz. A tinta precisa não. Eu vou aplicar, tá? Indicar a aplicação. Bora misturar as tintas. Primeiro, o wash prime. Preto fosco vinil. Vocês podem reparar o barulhinho da chuva. Antigamente tinha muito... Esse mito que ele não podia fazer pintura na chuva. Ou quer dizer, né? No tempo de chuva. Mas não atrapalha em nada. Desde que... O objeto que você esteja pintando não esteja molhado. Não vai interferir em nada. Porque as tintas hoje em dia são muito boas. Secagem muito rápida. Não tem problema nenhum. Outra coisa também que eu nem tirei o redentor da tampa da embreagem. Não tem problema não, tá? Deixei isso aqui. Vou deixar a alavanquinha da embreagem também. Porque eu nem vou trocar o redentor. E eu queria pintar ela também junto. Porque nós não vamos desencar a peça. Que seja o certo. Aí eu deixei ela aqui. Então vocês vão estranhar isso aí. O restante eu já levei pra mesa de pintura. Chuva muito bem-vinda, né? Acabar um pouco do calor. Aí vamos diluir aqui, ó. Duas partes por um. É o que tá escrito aqui na latinha desse aqui, ó. Wash Prime. Esse é bom demais, ó. Serve pra qualquer coisa. Vou gastar muito pouco quantidade de... Ele não rende tanto, mas... É de usar só uma poeirinha, né? Coloquei mais um pouquinho aqui porque a pontinha saiu... Não saiu cheia. E agora aqui eu vou colocar o diluinte. Eles são a ponta certinha. Aqui na latinha vem... Acho que é 600ml. E esse aqui é 300ml. Aí você vai dividindo. Conforme eu faço aqui sempre coincidindo. Quando eu acabo com os produtos, ele acaba por igual. Aí misturou. Pode usar na hora, tá? Tem muito segredo, não. É bem ralinha. Pronto pra uso. É só colocar na pistola de pintura. E aplicar. Não podemos nos esquecer. Equipamento de proteção. Indispensável mesmo. É uma máscara, tá? Porque esses produtos aqui, eles não fazem muito bem pra saúde, não. Então tem que usar máscara. Sem falta. Luvas. Também vai ser bom se você for manusear as peças, igual eu vou fazer aqui. Eu gosto de segurar elas com a mão pra dar um acabamento melhor. Então acompanha aí. Regulagem do manômetro de pressão. Tem que ter isso aqui, senão não consegue, né? Regula a pressão. Eu regulo ele com 40, quando o revólver de pressão tá acionado. 40 libras. Regular o leque, primeiro. A quantidade de tinta, bem pouquinho, pra não escorrer. Como eu mencionei, o fundo é pra usar aonde ficou só no alumínio. Onde que tem tinta, nem precisa pegar. Vou pegar só um pouquinho. E na haste aqui, que é de metal também, né? Onde que tem tinta, bem pouquinho, né? E aí E aí E aí E aí Tampinha de válvula, primeiro a gente vai pegar os lugares mais difíceis de a tinta pegar, os cantos. Essa daqui não tinha tinta nenhuma, então vou repassar ele todo. Bora lá, adiantando, mesmo processo com cada peça, aonde que não tem tinta nenhuma, eu vou caprichar mais no fundo. Vamos ver aqui se sobra produto, a gente passa mais uma mão ou duas, vai dar para fazer mais duas mãos ainda. Agora é só para fechar mesmo. Vou abrir o leque aqui, já que eu vou pegar a peça toda dessa vez, eu só não expando muito o leque, não estou abrindo aqui a passagem de tinta. Tinta mais, jogar mais material. Tinta mais. Tinta mais. Tinta mais. Tinta mais. Tinta mais. Tinta mais. ... Tinta mais. Tinta mais. E aí Eu terminei de usar o fundo, lavar o revólver de pintura, agora vou usar a tinta prata, então não vai combinar, tem que lavar com thinner de limpeza, aí despejei aqui uns 50ml de thinner de limpeza, com o próprio uso do revólver de pintura a gente limpa ele. Para a limpeza dele é muito simples, você pode pôr um dedo na frente aqui, tampar, aí ele vai borbulhar a área aqui dentro e vai fazer a limpeza ali do pó. E esse ele vai limpar aqui dentro, aí já começou a limpar. Aqui é necessário uma limpeza manual, tá? Essa parte aqui do copo. Fazer a utilização do Pratabate. E é isso, veio branco, tem que misturar, né? Aí, no fundo tá prata, então mistura bastante essa tinta. Ela fica muito tempo estocada, né? É muito clarinho, o Pratabate é bem mais claro do que o Pratabate. Se você quiser fazer a pintura mais puxado com alumínio, bem branquinho, é com essa aqui. Essa é bem, é bem, quase que encromado. Muito transparente mesmo, muito brilhante. Vai misturar bastante, eu vou pegar as conchinhas. Acho que duas dessa aqui, pelo que eu usei, vai dar. Duas conchinhas dessa aqui, meia. Que eu usei aqui de fundo, até pôs muito, não precisava nem jogar disso tudo. Mas é bom, fica mais caprichado. Acho que essa quantidade aqui já é suficiente. Pronto. O pessoal já tá pensando, o que será que os caras não tem de pintura? Mecânico de moto. Eu já faço isso aqui desde quando eu aprendi a mexer com moto também. Eu montei minha própria oficina, aprendi a mexer com pintura automativa. Pra pintar essas pecinhas assim. Pequeno não vai depender de pagar pintura, né? Porque eles falam que demora demais, tem que esperar secar, fica caro e tal. Aí eu resolvi o mesmo fazer. Mesma coisa, regular o leque. A primeira mão, eu procuro sempre pegar os cantos das peças, pra aproveitar o máximo possível a tinta. Eu não me preocupo muito em cobrir toda a peça primeira de mão, é mais acertar os lugares que fiz pegatinho. Piscando os primeiros. 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 Vamos lá. Vamos lá. As peças estão muito bem cobertas. Dá só uma terceira mão, retoque finais para dar acabamento antes do ir nisso. Muito simples de jogar essa tinta. Você só tem que tomar cuidado de não parar o revólver de pintura no lugar só. Se você ficar muito bem parado, minha luva já está toda pintada mesmo. Vai escorrer. Aí você vai e volta. Não fica parado. Essa tinta seca muito rápido, muito difícil de escorrer. O cara tem que ser muito artista para dar conta de fazer uma pintura feia com essa tinta. Porque ela é muito boa. Essa tinta poliência seca muito rápido, não dá tempo de escorrer. Então tem que ser muito ruim a pintura para não dar conta de fazer uma pintura bem feia. Então tem que ser muito bem feia. Atendendo o cliente. Aguarde por favor. Aguarde por favor. Aguarde por favor. Diluir verniz. Verniz é bom pra caramba. Esse é o melhor verniz que eu conheço. Eu já trabalhei com muitos tipos. Vou colocar duas conchinhas também. Vai ser o suficiente. Para todos os materiais aqui Duas conchinhas dessa aqui Foi o suficiente Essa conchinha aqui Veio no pote de whey protein De whey Desses whey de academia Tinha conchinha Eu peguei ela É um escopo de medida de whey Muito bom para medir isso aqui Eu prefiro do que ficar olhando Esses números aqui no potinho Acho bem mais prático Além de você pegar a tinta aqui Não sujar a latinha É bem melhor O diluente é dois por um também Colocou uma Uma parte do endurecedor É o mesmo endurecedor Se não me engano para o PU também Na latinha de verniz Fala que a gente pode diluir De 10 a 20% Com thinner 4, 5, 4 Não pode ser qualquer thinner não Então vou colocar aqui Um meio copinho Eu gosto de trabalhar com ele Mais ralinho Acho que fica mais espelhado Resultado do verniz É um meio copinho Vou misturar aqui Aí mistura bem E é só levar lá Para a pistola de pintura Eu já limpei o revólver de pintura Novamente Para descartar A tinta que eu passei por último Aí Sai o restante da tinta Para a gente Colocar o verniz Agora E o outro Ciar E o outro A tinta de pintura A tinta A tinta E o outro A tinta A tinta E A tinta Bom, essa agora é a última fase de pintura, ficar o verniz, é só como suar da mão da gente, ela atrapalha na hora de fazer a pintura, se você pegar ali com a mão suada, vai atrapalhar a aderência da pintura, então não pode, por isso que é até bom ficar de luvas, por aqui sem encostar assim não tem problema, em pouquíssimos minutos a tinta eu já seco, se der alguma poeirinha você sopra primeiro, agora é só o verniz, que é o transparente, mesmo processo, começa nos cantos, depois eu vou abranger a peça toda, Tem que tomar mais cuidado, como o verniz é transparente, a gente às vezes não consegue ver direito, então tem que tomar mais cuidado para ele não escorrer, e ele também seca um pouco mais limpo. Aqui não dá para aplicar a técnica de pintura automotiva, mas dá para fazer ela parecida, porque a técnica certa é você fazer o leque em forma cruzada e ir subindo ele ou descendo. Mais cliente. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 mais é só o brilho dessa pintura quando a gente joga o verniz assim bem ralinho ele fica muito espelhado fica bem espelhado parece até que fez polimento mas depois que eu joguei o verniz eu não fiz mais nada só passei um paninho para tirar as manchas né de montagem que a gente passar a mão por cima sujeira ficou perfeito foi pintado aqui essa tampa a tampinha de válvula as duas tampinhas aqui do lado magneto essa daqui e a tampa do pinhão aí quem gostou aí o resultado final deixa seu like aproveita por já ir se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e clica no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos então é isso pessoal valeu obrigado por assistir e até o próximo